Música Vale sombrinha, livro, chapéu e roupa na cabeça. Muito calor, irrita muito a pele. Mesmo com esse negócio aí, a pele ainda irrita, minha pele ainda irrita ainda. Vale até a sombra do poste. Tem duas fibras pra pegar o ônibus e pegar a sombra do poste, né? Não está fácil mesmo. O sol escaldante faz a temperatura chegar aos 40 graus todos os dias. E a previsão é de que esse calor que chegou em setembro, ultrapasse outubro e vá até novembro e dezembro. Meses terminados em Bró. Por isso, aqui em Teresina, calor tem nome e sobrenome. B.R.O. Bró. O B.R.O. Bró é um calor que no período de setembro, outubro, novembro e dezembro, ele tende a intensificar mais, né? E chega ao ponto de ficar insuportável. Estamos nos meses do B.R.O. Bró, os meses mais quentes daqui de Teresina. Só aguenta mesmo quem é daqui. Teresina já é um centro urbano em crescimento. E isso faz o que? Acarreta que a vegetação de Teresina vem dia após dia sendo substituído pela construção civil. Para conseguir suportar o calor, todo mundo dá um jeitinho. O calor está muito forte. Em casa a gente tem que tomar vários banhos, deitar no chão, que é mais friozinho, colocar o ventilador e a garrafinha de água do lado. No período quente a gente tem que oferecer bastante suco, água de coco, muita água. Ter uma alimentação mais leve e natural é uma ótima ideia. Não é à toa que o consumo de frutas em Teresina aumenta 20% nesse período quente. Agora o que é evitar nesse período é comida gordurosa, produtos industrializados, não exceder realmente a quantidade de água recomendada para o indivíduo. E é bom mesmo. Prepara a saúde porque vem mais calor por aí. Existe o prognóstico que Teresina alcance os 41 graus e 42 graus em algum município do sul do estado. Isso é quase que uma certeza. Mas o sol que castiga é o mesmo que produz beleza. Nesta época o IP floresce e os cajus perfumam os quintais. Calor de Teresina? Boa! Calor de Teresina é o calor da gente mesmo, o solzão quente que a gente tem bastante tempo. E não é todo mundo que gosta de calor, né? Eu já adoro o calor daqui. Vem pra Teresina conhecer o BR, é o bro! E não é todo mundo que gosta de calor.